Eu vou pra lá, aí ele disse, tá bom, vou te aguardar aqui. Aí eu fiquei esperando, eu fiquei enrolando um pouquinho, na verdade. Aí eu falei, rapaz, não vai agora não, que sempre não sai logo, né, demora um pouquinho, tem previsto. Aí eu vou sair daqui umas 11 horas, eu fiquei enrolando, enrolando. Aí eu falei, pai, liga logo pro Motofax pra me ir apelar o corpo. Aí ele falou, tá bom, ele ligou pra um pastor, eu acho, aí não deu. Aí depois que ele falou, rapaz, não tá dando, não, eu vou te deixar, não, liga pra outra pessoa. Aí foi que meu irmão saiu ainda, saiu de casa, aí ele veio pra comprar alguma coisa. Aí ele pediu pro Motofax ir lá me buscar. Aí quando ele falou isso, eu fiquei ali enrolando, né, um pouquinho. Quando ele chegou, aí eu vim, peguei a minha bolsa, aí eu resolvi vir pro aeroporto. Quando eu resolvi vir pro aeroporto, quando eu ia chegando no aeroporto, aí eu vi uma viatura passando por mim, ele falou, sai que eu vou passar. Ele passou, na hora que ele foi passando, eu cheguei no aeroporto. Assim que eu cheguei, tinha um rapaz e uma mulher já lá. Aí eles falaram, rapaz, acho que o avião caiu. A gente só subindo, desceu, assim que tu chegou, ele caiu. Aí será, eu fiquei lá esperando. Aí foi no que eles, nós vimos passar a ambulância, um monte de gente indo pra lá, correndo. Eu falei, foi Deus. Você chegou atrasado pra pegar o avião, né? A sorte dele o quê? Chegou atrasado, você é técnico de enfermagem de Santa Rosa? Sou técnico de enfermagem de Santa Rosa, trabalho na sala de indígena. Aí era pra mim ter ido nesse voo, justamente por isso, que tinha acabado a mensagem pra mim voltar pro trabalho. Até agora ainda tô aqui, querendo voltar. Olha só a história do Dailan, morador de Santa Rosa do Cruz, que era pra estar dentro dessa aeronave. Mas como ele colocou aqui, que houve um atraso. Graças a Deus você está vivo aqui, né? Graças ao meu bom Deus, ainda tô aqui vivo. Tchau, tchau.